O caso Gabi Petit chegou ao fim, agora com um acordo entre a família da Gabi, que estava processando a família do Brian Laundrie. Eles chegaram a um acordo confidencial e o pai da Gabi fala que ele queria poder falar mais, mas ele não pode falar muita coisa. Eles tinham um julgamento marcado para maio de 2024 agora, mas eles resolveram entrar em acordo para não se estender essa história e também para cortar gastos e para pôr um fim e seguir adiante. Eles seguem com a fundação Gabi Petit, que ajuda vítimas de violência doméstica e inclusive eles estão mudando uma lei, eles têm um projeto de lei para mudar a abordagem em relação a pessoas que sofrem violência doméstica. É para descobrir se a pessoa está sofrendo violência doméstica. Essa lei já foi aplicada em outro estado. O pai da Gabi estava falando que reduziu em 70% a violência doméstica naquele estado, então eles estão tentando aplicar aqui para a Flórida. Esse processo dos pais da Gabi contra os pais do Brian e o advogado deles é em relação ao tempo em que eles dizem que os pais do Brian sabiam que a Gabi já tinha morrido, só que eles estavam se fazendo o que não sabiam, estavam lá emitindo comunicado, ah, tomara que vocês encontrem, blá blá blá, então eles estavam fazendo esse processo por sofrimento psicológico. Por outro lado, os pais do Brian estavam no direito deles de permanecer calados conforme a lei. Uma prova importante desse processo que os pais do Brian não estavam querendo deixar como prova, mas uma juíza determinou que sim seria uma prova, seria uma carta da mãe do Brian, a Roberta Laundrie, para o Brian, que por fora estava escrito, queime depois de ler, estava escrito Brian Christopher Laundrie, que é o nome dele, embaixo, queime depois de ler. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares, esse é o quarto vídeo que eu estou fazendo sobre o caso Gabi Petito. Eu comecei a fazer o primeiro vídeo enquanto as coisas ainda estavam se desenrolando aqui, na verdade os outros três eu fiz enquanto as coisas estavam se desenrolando. O primeiro vídeo foi o primeiro vídeo em português da internet, eu via que ninguém estava falando sobre esse assunto, que não é o normal do meu canal, digamos assim. O canal aqui é sobre cultura, vida em outros países. Eu comecei na época que nós fomos para a Itália morar, para fazer o reconhecimento da cidadania italiana, depois nós viemos para cá, para os Estados Unidos para estudar, acabamos mudando o visto. Hoje em dia mudou tudo, estamos mais em definitivo aqui. E eu falo sobre cultura, sobre vida em outros países, eu gosto de falar sobre genealogia genética também, sobre idiomas e sobre aprendizado em geral. algo que eu gosto muito é notícia, e esse caso me marcou, uma porque eu tenho uma filha quase da idade da Gabi, e outra porque as coisas estavam acontecendo aqui, elas eram inacreditáveis e parecia que ninguém fazia nada. Recapitulando então o caso Gabi Petito, foi o seguinte, um casal jovem, ela tinha 22 anos, ele tinha 23 anos, eles saíram para fazer uma viagem de van, uma van life, eles estavam documentando essa viagem deles, morando numa van, passeando por todos os Estados Unidos, até que ele voltou para casa, sem ela, sendo que a van estava no nome dela, e ele pegou um advogado e não quis falar mais nada. Não falaram sobre o sumiço dela, só se soube do sumiço dela quando a mãe reportou o desaparecimento dela, só que a esse ponto eles já não tinham, já não falavam mais com ninguém, e já estavam com o advogado. Acabou que o Brian fugiu, debaixo dos olhos da polícia, e acabou com a vida dele, e deixou uma confissão, um caderninho, e deixou essa tal dessa carta, que tinha ficado na casa dele, que era então essa carta da mãe dele para ele. Muito obrigada aos inscritos antigos, e aos novos que estão chegando agora, através desse caso também, aqui no canal. Então, obrigada para quem está se inscrevendo agora, e para quem está deixando o like. Esse deve ser o quarto e último vídeo sobre esse caso, porém, o pai da Gabi falou que, neste momento, ele não pode falar, ele falou que é confidencial, e ele usou a expressão, nesse momento não posso mais falar. Então, quem sabe, no futuro, ele pode revelar mais coisas. Não se sabe. É um caso que tem muita coisa encoberta ainda, e muitas perguntas sem resposta. Essa carta, que a Roberta Laundrie tentou esconder a todo custo, dentro fala que, É uma carta bem estranha, assim, de uma mãe para um filho, que ela diz que foi escrita antes da viagem, e os pais da Gabi dizem que foi escrita depois da morte da Gabi. Eu vou ler ela toda agora, já traduzido. Só quero que você se lembre que sempre amarei você, e sei que você sempre me amará. Você é meu garoto. Nada pode me fazer deixar de amar você, nada irá ou poderá nos dividir. Não importa o que façamos, para onde vamos, ou o que digamos, sempre nos amaremos. Se você estiver na prisão, farei um bolo com uma lima dentro. Se precisar se desfazer de um corpo, trarei uma pá e sacos de lixo. Se você voar a lua, estarei observando os céus para a sua reentrada. Se você disser que me odeia, eu mudarei. Lembre-se de que amor é um verbo, não um substantivo, não é uma coisa, não são palavras, são ações. Observe as ações das pessoas para saberem se elas amam, não suas palavras. Portanto, estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas presentes, nem os espíritos governantes, nem os poderes de cima, nem os poderes de baixo, nada em todo o mundo criado pode separar o nosso amor. Nem poderes hostis, nem mensageiros do céu, nem monarcas da terra, nada tem o poder de nos separar. Nada pode nos separar, nem o ódio, nem a fome, nem a falta de moradia, nem as ameaças, nem mesmo o pecado, nem o pensável, o impensável pode ficar entre nós. Qual é a explicação dela para essa carta, e qual a mensagem que ela queria passar para ele, segundo a Roberta Laundrie? Eu realmente amava meu filho, e simplesmente queria transmitir a ele quanto ele significava para mim, e o quanto eu amava. Tenho certeza de que as pessoas usam frases o tempo todo para expressar os seus entes queridos, a profundidade de seu amor. Escolhi palavras que achei que seriam impactantes para o Brian, dado o nosso relacionamento, a carta não tinha nenhuma relação com o Gabi. Por favor, leia a carta inteira antes de acreditar no hype divulgado pelo advogado da família Petit. Embora eu tenha usado palavras que pareciam ter uma conexão com as ações de Brian, com o fato de ele ter tirado a vida da Gabi, eu nunca teria imaginado que os eventos que se desenrolaram meses depois entre Brian e Gabi refletiriam as palavras em minha carta. Eu não queria que mais ninguém lesse, pois sei que não é um tipo de carta que uma mãe escreve para o seu filho adulto e não queria envergonhar Brian. É por isso que eu escrevi queime depois de ler no envelope, e eu sabia que Brian saberia o significado disso. Agora estou grata por ele realmente ter guardado a carta. O que vocês acham dessa carta? Desse conteúdo? Vocês acham que realmente foi escrito depois da Gabi ter morrido? ou acham que realmente é uma carta normal de uma mãe para um filho que estaria indo viajar? O fato é que os pais do Brian se esconderam como o diabo da cruz desde os dias lá que eles souberam que o Brian voltou e eles inclusive foram lá acampar. Algo importante que apareceu nesse processo movido pelos pais da Gabi contra os pais do Brian é que eles dizem que no dia 29 de agosto de 2021 o Brian ligou para os pais dizendo que a Gabi se foi essa foi a expressão que eles usaram e que era para pegar um advogado. Isso no dia 29 de agosto. Mas ali eles não explicam como é que eles sabem dessa informação. O que a Roberta Laundrie fala sobre isso é que ela foi instruída pelo advogado para não falar nada sobre isso então ela não sabe o que aconteceu. Ela achava que talvez eles tivessem brigado que a Gabi ia processar ele e que era só isso. Então ela não fez pergunta nenhuma para o Brian e depois inclusive eles foram acampar como se nada tivesse acontecido. depois da volta dele. Então apesar do encerramento do processo o pai da Gabi está querendo muito falar. Eu acho que se ele puder assim que ele puder ele vai falar alguma coisa mas por enquanto esse é o final e não se tem mais notícias ou mais novas informações sobre o caso. E era isso. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.